A polícia militar de Alpinópolis prendeu um homem de 37 anos no momento em que ele furtava um veículo. A polícia fechou, foi até a casa da vítima e viu que o carro estava batido ali no portão. E como fez o rastreamento, conseguiu localizar o suspeito. E com ele, sabe o que estava com ele? Uma caixa de velas automotivas. O homem foi preso.